E qual a importância de identificar os motivos de perda? Bom, quando eu começo a entender que a minha empresa deixou de vender porque o meu produto está caro e aquilo se repetiu várias vezes, e muitas pessoas começaram a falar comigo, não, o teu produto está muito caro, eu comprei com o concorrente, o teu concorrente vende mais barato, isso te mostra aí uma KPI. Isso é uma chave para que você vire e entenda, pô, peraí, meu preço está errado, eu estou cobrando muito caro, meu concorrente tem um preço muito melhor que o meu, eu não vou conseguir vender meu produto, por isso que eu estou perdendo aqui. Então, quando você começa a identificar os motivos de perda do teu processo, você começa a melhorar o teu processo ao longo do tempo. Então, assim, qual a importância de identificar os motivos de perda? Exatamente esse, para você identificar as falhas do teu produto. Porque de acordo com o motivo que você está perdendo a venda, você vai identificar por que teu produto não está vendendo. Então, entender por que não concretizou a venda vai ajudar a melhorar, o teu errado, para uma próxima abordagem com outro lead. Então, se você começa a ter muitas pessoas falando o mesmo problema, é sinal que aquilo está indicando que o teu produto tem um problema, ou que a tua abordagem está errada, ou que você está fazendo alguma coisa errada. Então, esses motivos de perda vão te ajudar a melhorar o teu processo. Então, identificar os motivos de perda vão te ajudar a melhorar o teu processo. Essa aqui, sabe aquela sintonia fina da televisão? Você hoje aperta um botão e manda lá no automático, já vem todos os canais, como tudo já é digital e tudo mais, já vem tudo pronto, beleza, maravilha. Mas, existe aquela sintonia fina. O canal foi identificado automático? Foi. Mas, ele ainda está com algum ruído no som, ele está com um probleminha na imagem. Aí, você vai lá e dá uma ajustadinha naquele ponto e, opa, ficou maravilhoso, agora está perfeito. Então, quando você consegue montar o teu processo, e você tem ali um desenho daquilo que você está fazendo, você começa a mexer na sintonia fina do teu processo, porque o grosso você já viu, você já entendeu. Mas, tem alguma coisa que pode melhorar. Então, assim, você verifica as taxas de conversão das etapas do teu processo. Aliás, você sabe o que são essas taxas de conversão? A não ser quem trabalha com CRM ou com uma automação, que às vezes vem lá, a taxa de conversão de lead para cliente é de 50%, beleza. Mas, e etapa por etapa? Você entende quais são essas taxas de conversão de etapa por etapa? Porque, às vezes, o cara entra aqui, na segunda etapa que ele tem para passar, ele não passou, ele deu um não ali, onde era para ele dar um sim. Então, o gatilho bloqueou ele. Aí, você não converteu. Então, você começa a entender todo esse processo, e começa a entender que, se você dá uma apertadinha aqui, dá uma apertadinha ali, você automaticamente começa a fazer com que o teu processo comece a trabalhar mais tranquilo. Então, quando você faz, fazer os ajustes são necessários. Mas, para isso, você precisa entender onde está o botão certo para você ajustar. Então, porque, às vezes, a pessoa acha que eu gerei menos lead esse mês, eu vou buscar outro canal. Mas, às vezes, o problema não está no canal. Às vezes, o problema está no que você está fazendo. A taxa de conversão daquela etapa para aquela outra etapa não está boa. Então, você tem que melhorar. Como vai melhorar? Vamos estudar o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali para melhorar. E, quando você começa a fazer essa sintonia fina dentro do teu processo, você afina o teu processo, você alinha ele. E você começa a acertar. O teu processo tem muito mais assertividade. E para escalar? Escalar o processo é possível. Mas, precisamos entender as taxas de conversão para isso. Por quê? Porque, quando você entende as taxas de conversão, você vai chegar no final, você vai ter um valor X, que é a meta que você atingiu ali, de acordo com o que aconteceu realmente no teu processo. Então, se você pegar e falar, bom, eu quero uma meta 2X, então, você vai fazer uma inversão das taxas de conversão e vai chegar lá no começo, você vai entender quantas pessoas você precisa colocar para chegar lá no final com aquele número que você pediu, que é os 2X. Mas, você entendendo as taxas de conversão, você vai chegar na meta de avanço, que é onde você vai fazer o quê? Escalar o teu processo. Então, mas não é... Você não pode pegar uma meta em que você está vendendo 3 produtos, por exemplo, 3 produtos por mês. Você quer agora vender 50. Pô, peraí. E a realidade disso? Se você vende hoje com esse trabalho todo que você tem, 3, você quer passar para 50? Espera aí, vamos passar para 5, depois a gente passa para 7, depois a gente passa para 12, depois a gente passa para 15, depois a gente passa para 20? À medida que você vai melhorando o teu processo, você vai aumentando ali a tua meta, aonde você quer chegar, e você vai chegar a 50, mas gradativamente, com o foco e a cabeça pensando que você não vai querer uma meta absurda, você vai querer uma meta coerente. Pode ser que você atinja uma meta absurda, porque se você começa a melhorar as taxas de conversão, se você começa a melhorar o teu processo, automaticamente você pode melhorar tudo, mas isso é feito com calma. Então, assim, a melhor forma de escalar as vendas é definindo as metas de avanço que serão extraídas de acordo com as taxas de conversão. Então, se você não entende nada disso que eu estou falando, se você não sabe o que é taxa de conversão, se você não entende o que é meta de avanço, se você não está entendendo o que eu estou falando, é porque provavelmente você não tem o processo desenhado na tua empresa. Quando você não tem o processo, você fica boiando mesmo, porque você não entende o que eu estou dizendo. Então, quando você não entende o que eu estou dizendo, é hora de você buscar ajuda. Então, agora, o vendedor, ele... Cara, ele é um médico. Por que eu digo que ele é um médico? Porque ele é consultivo. Não adianta você chegar para o médico e falar assim, ó, doutor, aqui eu machuquei meu joelho, o senhor me dá aí um remédio para eu melhorar meu joelho, que está doendo muito, eu quero que o senhor me dê uma receita que eu vou ali na farmácia e comprar um remédio ali. Aí ele vai falar, não, meu amigo, não é assim não. Senta aqui, deixa eu pedir um raio-x, deixa eu entender o que aconteceu no seu joelho, deixa eu ver o que pode ser isso. Às vezes, você bateu, você machucou, você caiu, o que aconteceu? Ele vai fazer o quê? Ele vai entender qual é o problema que eu tenho, o que aconteceu com o meu joelho, para depois ele me recomendar um remédio. Ele vai fazer um raio-x para entender o que aconteceu ali. Às vezes, o problema não é uma batida, às vezes, o problema não é uma luxação, às vezes, o problema é um ácido úrico, por exemplo. O cara tem ali uns cristais que congelaram e aquilo inflamou no joelho dele. Não era nada daquilo que ele estava pensando e ele já queria comprar um remédio. Não é assim que funciona. O vendedor hoje precisa fazer o quê? entender o que o cliente tem de problema. Quando ele entende o que o cliente tem de problema, aí sim, ele consegue resolver o problema do cliente. Então, a venda hoje está mais para ser uma consulta médica. Precisamos identificar os sintomas e só depois recomendar o remédio e que esse remédio seja a solução, problema do cliente. Então, a venda hoje está mais para ser uma consulta médica. Então, a venda hoje está mais para ser uma consulta médica.